Eu quero parabenizar os vereadores que sempre sejam aqui, usando a tribuna, para fazer as denúncias referentes à saúde desde o início deste mandato. Nós temos visto isso constantemente, esses quatro vereadores que estão, temos visto isso constantemente, constantemente, e eu quero agora só atragir um pouquinho que vai no regional, porque o regional foi bem colocado e nós estamos, temos acompanhado, sabemos se ele ir, mas ainda na semana passada foi colocado em larga e bastante noticiado pela mídia o acontecimento dos postos de saúde que nós vamos citar. O que nós achamos de saúde é zelar pelas pessoas que precisam, que usam a saúde. E os postos de saúde, nada mais nada menos, estavam servindo água para as pessoas que ali vão, das caixas d'águas que nunca foram lavadas, pelo menos deixe-me ouvir. As pessoas, alguns funcionários eram obrigados a encher o vaso de água mineral, da água total ou da caixa, colocaram o bebedouro e ali as pessoas usaram. A pessoa que fez a denúncia que é um agente de saúde, por incrível que pareça, ao invés do município, do gestor, buscar a solução de comprar água mineral e colocar os postos, está abrindo um processo administrativo, quando essa pessoa, esse funcionário, que denunciou. Isso nos deixa muito tristes, nos deixa ensalicidos, porque além de não ter o compromisso de fazer o que é a obrigação do gestor, ele ainda quer perseguir aqueles que buscam solução para os problemas. Nos postos de saúde não é diferente do nosso estado, não. Na falta de remédio, na falta... Para resumir, essa semana, os postos de saúde donários não têm um scalp que custa um real para tirar o sangue de uma pessoa. Está acontecendo nesta semana. Então, veja bem, a saúde está na UTI, a saúde está deflagrada, o dinheiro da saúde está sendo roubado pelo gestor. Não tem outra explicação. E nós ficamos aqui todo o tempo, Arthur, Ramos, Jota, Jurendi, fazendo denúncias, algumas coisas se resolvem, sabe disso, nós conseguimos, que muita coisa é resolvida. Acredite, inclusive, que a sua pergunta, eles já estão correndo até resolver os problemas. E isso acontece que nós buscamos denunciar, nós buscamos santo e denunciamos. Se nós não fizesse dessa forma, nossa cidade estaria muito pior. Eu fico a pensar, se os 17 vereadores, os 17 padres dessa cabra fossem da bancada do prefeito, com o que não estava acontecendo no nosso município. Porque, às vezes, nós estamos só quatro na posição. E já se derrubou duas sessões com a bancada de 13 e 5. Era para nos encarar de frente e bater de frente conosco. Mas não tem argumento, não tem matéria, não tem nada que possa bater de frente conosco. Por isso, fogem e eles buscam derrubar a sessão. Eu quero, mais uma vez, agradecer a Ramos pela iniciativa. Agradecer a vocês presentes por estarem aqui nos ouvidos. A gente sabe que, às vezes, nós estamos até chatos. Mas nós estamos buscando passar a informação do que acontece, principalmente, na saúde do nosso município. Eu quero, mais uma vez, agradecer a imprensa aqui presente, né? Por estar aqui fazendo com que esse noticiário, essas informações nossas, passe à frente e que a comunidade possa estar, mais uma vez, sendo informada do que acontece no nosso município. Obrigado.